Estou aqui de volta com a nossa segunda aula e hoje vamos colocar a mão na massa, vamos iniciar o primeiro projeto com JavaScript, com TypeScript, vamos utilizar TypeScript e o projeto vai ser esse aqui, vamos fazer um plano que se move de um lado para o outro, utilizando o script e também esse plano reage ao movimento da boca, é a abertura da boca, então quando eu abrir a boca ele vai esticar o tamanho dele. Então ele vai responder ao movimento da boca, então na aula de hoje nós vamos aprender sobre o módulo de animação, o Animation Module e também vamos utilizar o módulo de Face Tracking, que é para reconhecer o rosto e identificar a abertura da boca. Então vamos começar, como eu falei, primeiramente vamos fazer utilizando patches e depois vamos fazer utilizando o script, assim vocês vão conseguir comparar o funcionamento dos patches com o funcionamento do script. Vocês vão ver que o script nada mais é do que os patches que nós utilizamos aqui, no patch editor, no formato de palavras, como se fossem palavras, na verdade são os códigos TypeScript. Então vamos começar aqui, vamos criar um projeto novo, vamos criar aqui, abrir o projeto, vamos criar um plano, vamos deixá-lo no tamanho padrão mesmo e vamos adicionar uma animação nele. Então para adicionar uma animação, nós utilizamos aqui o patch de loop animation, porque ele vai ficar em loop, indo para um lado e para o outro, loop animation, vamos precisar de um transition, e esse transition, ele vai variar a posição do nosso plano, então já vamos aqui extrair o patch aqui de posição e vamos variar em relação ao eixo x, que é esse eixo horizontal aqui, então vamos ver de menos 1 a 1 como ele fica, enquanto o y vai variar em relação ao eixo x. e o z vai continuar constantes aqui, vamos conectar aqui, vamos conectar aqui, pessoal, a gente está variando da esquerda para a direita, agora temos que ativar aqui o mirrored, assim ele faz o espelhamento e ele vai e volta, posso diminuir aqui para menos 0.5 até 0.5, então assim está melhor e pode diminuir aqui a duração também, aumentar na verdade para ele ficar mais lento, quanto maior a duração, mais lento ele fica, vou fechar aqui em 2 e agora vamos fazer aquela outra animação aqui do plano, que depende da abertura da boca, então para isso nós vamos precisar aqui do face tracker, então vamos criar aqui um face tracker né, com o face tracker criado, arrastamos ele para cá, automaticamente ele já traz aqui o patch do face tracker, aqui na sua saída possui aqui a face e nela podemos ligar o patch de boca, e abertura de boca na verdade né, aqui o mouth open, como só temos uma face né, só precisamos disso mesmo, na segunda saída aqui do mouth open temos a abertura, que é openness, em inglês openness abertura, e agora vamos utilizar a informação aqui do openness, que é um valor que varia de 0 até 1, 0 com a boca totalmente fechada, e 1 com a boca totalmente aberta, para animar a direção y aqui do nosso plano, então temos que importar aqui a escala do plano, vamos precisar de um transition, transition aqui, como queremos alterar somente o eixo y, nós vamos estabelecer aqui, todos vão começar com 1 né, que é o tamanho padrão deles, somente o y aqui ele vai dobrar de tamanho, ligamos o valor dos transition ao nosso plano, e aqui no progresso, podemos ligar aqui a saída do openness, diretamente aqui no progress, ele varia de 0 a 1 né, porém para atingirmos aqui o valor máximo de 1, a boca teria que abrir muito, teria que abrir bastante, deixa eu colocar aqui minha câmera, é só, aproximar aqui o progresso, vou abrir aqui, é só abrir bastante aqui, ficou em torno de 0.7 né, para chegar em 1 tem que ser uma abertura muito grande, quase impossível de bater aqui, então para consertar esse problema, o valor máximo, nós colocamos aqui um patch de from range, o valor mínimo aqui colocamos 0.1, e o valor máximo colocamos aqui 0.6, e agora nós vamos conseguir chegar a 1, a partir do momento que chegarmos aqui em 0.6 no openness, ó, já conseguimos passar aqui de 1, então, para impedir que passe de 1 né, e aqui vocês veem que quando a boca está fechada ele fica com menos 2, menos 0.2, nós precisamos colocar aqui um clamp, esse clamp, ele vai fazer com que o valor mínimo seja 0 e o máximo seja 1, então, assim não conseguimos ultrapassar o valor de 0 para baixo, nem de 1 para cima, então, vamos abrir aqui, chegamos ao valor máximo, então pessoal, esse aqui é o projeto que nós vamos fazer utilizando script, certo? Então, agora vamos começar a abrir um projeto novo, tá bom? Vamos abrir um novo projeto, enquanto vocês abrem, não se esqueçam de dar um like no vídeo, né, se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí E aí